O clima na cidade é de revolta e medo. De acordo com a polícia, seis menores e dois maiores estão envolvidos no caso. Por volta das 17 horas do dia 30 de junho, eu fui procurado pela mãe da menor, a senhora Eriselda, informando que um garoto tinha saído com a filha dela e tinha filmado. Aí eu peguei ela, levei até a casa do garoto, conversamos com a mãe do garoto, ficou de ela levar o menino dela no conselho, no outro dia pela manhã, e aí já conduzi a mãe dela para o conselho, na mesma data, já à noite mesmo. Foi dado o depoimento da criança, ela já disse que tinham sido já outros meninos, vários meninos ficaram com ela. Inclusive tem dois adultos que eu não sei o nome, porque está sendo em segredo de justiça. Os atos aconteceram mais de uma vez e a família só teve conhecimento após um vídeo que foi gravado e estava circulando pela cidade. Ela está um pouco abalada, ela está contraduzindo as conversas, mas está acompanhada pelo psicólogo, o conselho, e eu acredito que vai ser resolvido. Ela confirma o que realmente aconteceu? Confirma. Ela esteve comigo aqui na minha casa, para ir aprendendo a fazer alguma coisa e ir distraindo ela. Perguntei, a minha mulher perguntou umas coisas a ela, ela respondeu, e aí ela afirmou que teve acontecido com oito pessoas. Eu ando na rua com medo, porque estou ameaçado por alguém das famílias. A casa da vítima fica a cerca de 100 metros deste local aqui, uma casa em construção, onde um dos atos aconteceu e foi filmado. Ela relatou para mim que só os maiores que ficaram com ela usou camisinha, mas foi feito o exame, graças a Deus não constou nada que tinha acontecido sobre gravidez. E o caso mais grave aconteceu aqui dentro desta escola. A menor revelou que praticou o ato com dois maiores e um menor. O caso foi levado para o Conselho Tutelar do município e em seguida denunciado na Delegacia Regional de Picos. Orientamos a mãe com a vítima, fazer o boletim e ir para Picos, para fazer todo o procedimento. A gente acompanhou tudo, foi feito tudo e agora está correndo com o segredo de justiça. Mas o Conselho Tutelar deu todo o apoio, tudo o que tinha que fazer, a gente fez. Nossa equipe procurou a mãe da menor, mas ela estava em uma audiência sobre o caso e não pôde gravar a entrevista.